Olá a todos, mais um vídeo da sessão Discos e Tal, do homem que tem tudo de rock menos a música. E aqui eu trago a vocês Geraldo Azevedo, 1977, certo? No último dia, 11 de janeiro de 2021, completou 75 anos esse marco, esse ícone da música nacional e internacional, Geraldo Azevedo. Grande violonista, certo? E para celebrar, a gente vai comentar desse disco aqui, que foi o primeiro disco solo dele, de 1977, com o próprio nome diz, certo? O artista já havia trabalhado em outros discos, mas em parceria com seu grande amigo, o seu parceiro, a seu Valença, no disco Quadrofônico. O nome do disco é Quadrofônico, porque foi o primeiro a ser feito com essa tecnologia, de 1972. Mas antes disso, o Geraldo já possuía uma carreira sólida como cantor e intérprete. Essa edição aqui da Som Livre, lançada em 2014 ou 2016, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Peraí, cadê? Eu acredito que seja 2016, certo? Essa edição aqui é bem simples, né? Ela não tem... é só um encarte, tá vendo? É só um encarte. Economizaram mesmo. Coitado, Geraldo Azevedo. Merecia mais, hein? Merecia... 2016, 2016 essa edição, certo? Com a figura dele, né? E infelizmente não tem um encarte com as letras e tem muitas letras lindas aqui, né? Começa com Cadê Meu Carnaval, que é excelente. Aí depois a gente tem uma espécie de suíte, né? Que é Pet Pory, Correnteza, Caravana. Música composta em parceria com o seu Valença, né? Depois tem Talismã, também em parceria com o seu Valença, que é muito boa. Uma linda música e termina com Barcarola, do São Francisco. Eita! Depois temos Domingo e Pedra de Calo, em Copacabana, Cravo Vermelho e termina com Fulô do Dia e Júri Tis e Borboletas. Grandes músicas e o disco ainda contém duas faixas bônus, né? Coração do Agreste, né? Que foi da novela Saramandara, trilha sonora. E a música Malaksuma, que foi trilha sonora de Tangará, né? Ah não, perdão. E Tangará é Malaksuma e a música Tangará, né? Que foram de O Casarão. Foram trilhas sonoras de O Casarão. Grande disco. Geraldo Azevedo é um grande artista e vale muito a pena conhecer esse cara, que é sensacional. Fica aqui minha singela homenagem do canal. Esse pernambucano de Petrolina pro mundo. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários. Se inscrevam no canal. Apeço em pontificações. Obrigado a todos e... Saudações! Saudações!